Tá chegando a hora, vamos recomeçar Uma nova história ele tem pra nos dar Jesus, em ti vou confiar Só tu podes me ajudar Não será fácil, mas vou conseguir Serei fiel a ti até o fim Vou permanecer no seu caminho Pra te encontrar no paraíso O que mais quero é te encontrar Olhar em seus olhos, poder te abraçar Sentar ao seu colo, deitar no seu peito Te dar meu carinho, sentir o seu cheiro Vamos conversar, caminhar no jardim De braços abertos eu corro pra ti Dança dos seus braços, meu abrigo Te faço um pedido Jesus, dança comigo Dança comigo Dança comigo Dança comigo Olha, a caminhada não é fácil Mas a gente tem que confiar e persistir Ser fiel até o fim Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou dançar no paraíso Como assim? Eu vou dançar no paraíso Eu vou dançar no paraíso Eu vou dançar no paraíso Eu vou O que eu mais quero é te encontrar Olhar em seus olhos, poder te abraçar Sentar ao seu colo, deitar no seu peito Te dar meu carinho, sentir o seu cheiro Vamos conversar, caminhar no jardim De braços abertos eu corro pra ti Faço dos seus braços, meu abrigo Te faço um pedido Jesus, dança comigo Dança comigo Dança comigo Dança comigo Eu vou dançar no paraíso 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 Eu vou dançar no paraíso